Muito bem, pessoal, bom dia. Nós trabalharemos hoje com a temática, dando continuidade à temática da filosofia, do pensamento da filosofia medieval. Dando sequência, então, ao já iniciado, nós começamos a falar sobre o pensamento de Agostinho e de Ipona, que nós temos ali no início, na Gênesis da Idade Média, até no desenvolvimento clássico do pensamento medieval. Nós vimos as fundamentações centrais do pensamento de Agostinho. E nós vamos hoje, então, dando sequência ao elemento histórico e processual desse pensamento, falar sobre a escolástica, que foi outro importante grande movimento da Idade Média, que teve como representante central a figura de Tomás de Aquino, conhecido na filosofia pensamento cristão como São Tomás de Aquino, que foi um grande letrado, um grande escritor, que escreveu de uma forma bastante contundente e incisiva, um volume significativo de obras e, para além disso também, Tomás de Aquino procurou desenvolver uma forma, um meio, um método de submeter a lógica, o pensamento racional ao pensamento religioso, que foi, inevitavelmente, uma das marcas, né, um dos elementos próprios do pensamento do contexto medieval. Eu farei, nesse momento agora, aqui, o compartilhamento de tela. Nós vamos utilizar o nosso material didático, tal como já organizado e programado. nós estamos trabalhando com o livro Filosofando, na página 116, A Escolástica. E aqui você já tem comigo esse compartilhamento. Vou seguir didaticamente aqui o material e vamos conversando e apontando elementos aqui ao longo desse trabalho, dessa apresentação. A Escolástica. Após a queda do Império Romano, formaram-se novos reinos bárbaros. Lembrando que, historicamente, o contexto dos bárbaros são exatamente aqueles pensadores, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que não aceitavam, né, até então, o domínio do Império Romano. Então, promoviam resistências. Então, aqueles que não eram da cultura romana, greco-romana, eram considerados, portanto, como bárbaros. Lentamente, nascia a Ordem Feudal, em cujo topo da pirâmide se encontravam os nobres e o cléroto. Nesse contexto, a Igreja Católica consolidou-se como força espiritual e política. Espiritual pela própria abrangência do pensamento, né, da filosofia cristã. Então, sendo referencial, ou seja, o pensamento cristão ocidental sendo referência para esse próprio mundo ocidental que se descortinava. E política pelo fato de que a Igreja, ela desenvolvia as suas ações, o seu trabalho em sinergia, em consonância com o pensamento temporal, com a própria sociedade, com os governos atuais, né, os impérios, os reinos, enfim, no contexto principalmente monárquico, absolutista, nós tivemos a Igreja ao lado. Portanto, a Igreja desenvolvia essa dupla e forte influência, né, a Igreja Cristã Católica, que era o pensamento político e o elemento também espiritual. A Igreja representava, então, o elemento agregador em diversos setores. Atuou de maneira decisiva do ponto de vista cultural, pois a herança grecolatina foi preservada nos mosteiros. Então, nesse sentido, ela fez questão de manter uma estrutura cultural. Algo que era muito comum nos mosteiros, por exemplo, foram as atividades dos monges copistas, que literalmente copiavam obras de diversos autores, difundindo, assim, a cultura, o pensamento naquele contexto, né, através não da produção de conhecimento em si, mas da reprodução, da cópia. Tal como dissemos, aqui está, os monges eram os únicos letrados, o que explica a impregnação religiosa nos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. No segundo período medieval, conhecido como Baixa Idade Média, notavam-se mudanças fundamentais no campo da cultura já a partir do século XVI, sobretudo em razão do renascimento urbano. Ameaças de ruptura da unidade da Igreja e heresias anunciavam um novo tempo de contestação e debates, em que a razão buscava sua autonomia. Dito isso, o momento de rupturas, de bastantes disputas e debates, é importante que entendamos que a Idade Média, ou seja, o Império Romano, já enderrocada, ele enfrentava muitas dificuldades, ou seja, nesse esfacelamento cultural. Justamente por quê? Porque Romano foi abarcando inúmeras culturas, outras identidades, outros povos e não conseguiu manter esta coesão. Como nós podemos perceber, por exemplo, o pensamento de Epicuro, lá no início da Idade Média, ou até inclusive antes, perdão, antes da Idade Média, já existia, ainda estava presente dentro da Idade Média e vem o pensamento de Agostinho, que busca também fazer a combatividade a esse pensamento denominado como igreja, né? O pensamento herege, aquele que não era o pensamento em consonância com a dogmática, né? Os dogmas da cristandade. Então nós já vimos que esse debate existia, né? Ele já acontecia. Agora, ainda mais, com a derrocada do Império Romano, que não conseguia mais promover unidade, uma coesão identitária, esses elementos se tornaram bastante fragilizados. Mas o cristianismo, ele continuava, né? Ele permanecia vigoroso e forte, pelo fato simples e historicamente falando, de sua conectividade com a dimensão temporal, né? Com a dimensão dos governos. E, nesse sentido, a ideologia cristã, ela permanecia. E usava, por vezes, a força para promover essas manutenções. tal como podemos citar aí, por exemplo, o tribunal da Santa Inquisição. E, ironicamente, isso é uma contradição em termos, né? Inquisição de Santa não tem nada. Mas, enfim, a busca de impor, ou seja, julgar e conceder elementos para que o Estado executasse. E, assim, a igreja dizia, não, nós não executamos. Nós apenas fazemos e promovemos o julgamento necessário. E, assim, ao falarmos de Inquisição, estamos a falar de centenas, né? Milhares de pessoas mortas, queimadas em fogueiras, aqueles que não concordavam com esse tipo de pensamento. Ou seja, o pensamento da cristandade. Fundamental nesse processo foi a criação, por toda a Europa, de inúmeras universidades, que se tornaram focos, por excelência, de fermentação intelectual. Com as mudanças, a escolástica que teve em Tomás de Aquino, seu principal representante, surgiu como nova expressão da filosofia cristã. Persistia ainda a aliança entre razão e fé, em que a filosofia continuava como serva da teologia. Esta é uma das marcas do pensamento da Alta Idade Média, em que a filosofia, ou seja, a lógica, o raciocínio, foi submetido para dar não só fundamentação, mas para dar condições lógico-matemáticas ao desenvolvimento da fé, do raciocínio teológico. Com o aumento das heresias, a partir do século XVII, os tribunais da inquisição ou santo ofício se espalharam pela Europa para apurar os desvios da fé. Ordens religiosas, sobretudo a dos dominicanos, assumiram o controle, aplicando a censura a livros e determinando a punição dos dissidentes, até mesmo com a morte. Então nós temos aqui, no nosso material, onde nos é apontado que do século X ao século XIV, décimo ao décimo quarto, foram fundadas mais de 80 universidades na Europa, nas quais eram estudados teologia, filosofia, medicina, direito, física, astronomia e matemática. Muitas construções daquela época existem até hoje, como o prédio da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que data do século XII. Na América, devido ao longo período de colonização, foram fundadas apenas duas universidades no século XVI, uma no México e outra no Peru. As outras surgiram apenas no século XIX, a primeira em 1819, nos Estados Unidos. No Brasil, cursos superiores foram implantados no século XIX, médicos cirúrgicos em 1808 e jurídicos em 1827 e, por fim, engenharia civil em 1874. Mas as primeiras universidades surgiram apenas no século XX, com a escola universitária livre de Manaus, de duração efêmera, não durou muito tempo, e a Universidade do Paraná e as universidades de São Paulo. Ainda assim, todas essas e as que se seguiram atendiam a um número restrito de alunos, até sua expansão, apenas na década de 1970. Então, é possível perceber que, no Brasil, nós temos uma outra forma de abordagem, de desenvolvimento desse pensamento, principalmente a partir do final do século XIX para início do século XX. Então, quais foram os elementos filosóficos predominantes na Alta Idade Média? O primeiro deles, a questão dos universais. E o que foi exatamente isso? Desde o século XI até o século XIV, uma polêmica marcou as discussões sobre as questões universais. Então, o que são universais? Universal é o conceito, a ideia, a essência comum a todas as coisas. Por exemplo, o conceito de ser humano, animal, casa, bola, cadeira, círculo. Vocês estudaram isso comigo, quando nós aprofundamos um pouco sobre o pensamento de Platão. Falando, portanto, do grande birço, do maior birço desse idealismo. Em que Platão falava, portanto, do logos, da verdade, do pensamento verdadeiro, que ele é pleno, eterno e imutável. Portanto, o conceito é uma coisa que está no plano ideacional. Ele não necessariamente é a coisa. Mas aí vem a pergunta. O que garante a existência de uma coisa? É o seu conceito ou sua existência física? Nós já temos aí disputas que começavam a se desenvolver. E vamos ver isso um pouco mais à frente, que elas vão se intensificar. pela questão do racionalismo, do idealismo, e do empirismo, a dimensão experimental, da experiência sensível. Então, nós temos aí dois elementos em grande oposição, que, repito, estão se intensificando. Racionalismo e empirismo. Onde está, portanto, a verdade da coisa? No seu conceito ou na sua existência física? Em outras palavras, continuando aqui, as perguntas eram as seguintes. Gêneros e espécies existem separadamente dos objetos percebidos pelos sentidos? Ou seja, este cão existe, mas a espécie canina e o gênero animal teriam existência real? Porque, vejam, estamos num plano de conceituação. Seriam, portanto, realidades, ideias ou apenas palavras? Ou apenas conceitos? As principais soluções apresentadas foram realismo, realismo moderado, luminalismo e conceptualismo. Para que vocês entendam melhor, algumas das figuras aí, para os realistas como Anselmo, século XVI, e Guilherme de Champeau, século XII, o universal tem realidade objetiva. São res, no latim res, coisa, ou seja, coisa em latim, e essa posição é claramente influenciada pela teoria das ideias de Platão. O realismo moderado é representado no século XIII, pela figura já citada, Tomás de Aquino. Como Aristotélico, ele afirma que os universais só existem formalmente no Espírito, embora tenham fundamento nas coisas. Para os nominalistas, como Rossellino, Rossellino, no século XI, o universal é apenas o que é expresso em um nome, ou seja, os universais são palavras, sem nenhuma realidade específica correspondente, são conceitos. A tendência nominalista reapareceu com algumas nuances. Esses elementos, por mais que nos pareça distantes da nossa realidade objetiva, é claro, eles trazem elementos que geravam perguntas e polêmicas tais como outras que se deram lá na Idade Moderna, um pouco à frente ainda. O que é o conhecimento? Como podemos conhecer? O que é verdade? Como compreender a nossa capacidade cognitiva? Essa questão dos universais, com as suas formas de representação, nada mais são do que formas de interpretação desses elementos cognitivos da realidade, como conhecer, como compreender, como nos aproximarmos dessa realidade, das circunstâncias materiais. Elas existem de fato. Enfim, é a gênese da teoria do conhecimento. E por fim, aqui, a posição do conceptualismo é intermediária entre realismo e nominalismo. E teve como principal defensor Pedro Abelardo, no século XII. Para ele, os universais são conceitos, entidades mentais que existem somente no espírito. Apenas para ilustração, Pedro Abelardo, há uma história bastante famosa de dois indivíduos, Pedro Abelardo e Eloise. Pedro Abelardo era um grande professor do conceptualismo, era muito conhecido, e muitos destes viviam uma vida dedicada à austeridade, ou seja, não se casavam, tinham um certo comportamento cultural naquele contexto. Ele teve uma aluna, Eloise, e os registros históricos mostram que eles tiveram um caso. Pedro Abelardo, ele foi, isso é uma história, tá pessoal, verídica aí, Pedro Abelardo, ele foi pelo tio da moça que era o guardião, ele foi literalmente castrado, e ele escolheu uma vida monástica, e Eloise declarou amor eterno a Abelardo por toda a vida, e ela, muito mais proeminente nos elementos da lógica de confronto social do que ele, ela, em função deste amor, ela vive uma vida monástica, ela entra no mosteiro, e ele segue também a vida de um monge, e os dois seguem separados, e existem as cartas de Abelardo e Eloise, há um filme que trata a história dos dois, não me lembro agora exatamente, me fugiu a memória, mas eu vou, sim, me lembrei, Em Nome de Deus, para quem quiser assistir, é um do contexto medieval, é um filme um pouco mais antigo, é do contexto medieval, mas que conta a história de Abelardo e Eloise, e as contundentes disputas do nominalismo na Idade Média. E outro elemento que também chamou atenção, o outro filme do contexto medieval, que é um clássico da literatura norte-americana, que é O Nome da Rosa, do escritor, famoso escritor, Humberto Eco, que foi feito, foi feito uma película, um filme sobre ele, em 1986, que tem cenando aí, contra cenando, John Connery, com Christian Slater. É um filme bastante conhecido também, que mostra a força desse contexto medieval, mas já advirto, é um filme que mostra um contexto bastante forte, denso, pesado, da Idade Média. Vale a pena, vale a pena conhecerem, Em Nome de Deus, A História de Abelardo e Eloísse, Em Nome da Rosa, de Humberto Eco, da literatura, ele tem um filme que retrata esse contexto medieval, com toda a sua virulência. E é bastante forte, a gente mostra os elementos assim impactantes da Idade Média. As divergências sobre os universais podem ser analisadas valendo-se das contradições e fissuras que se instalaram na compreensão mística do mundo medieval. Nesse aspecto, os realistas são os partidários da tradição e por isso valorizam o universal, a autoridade, a verdade eterna representada pela fé. Para os nominalistas, o individual é mais real, o que indica o deslocamento do critério de verdade e da fé, da autoridade para a razão humana. Naquele momento histórico, no final da Idade Média, o nominalismo representou o racionalismo burguês, em oposição às forças feudais que desejavam superar. Então, esse é um alimento histórico bastante significativo que foi a luta entre o pensamento da burguesia que buscava promover também, de certa forma, já iniciando aí a busca da derrocada da monarquia absolutista, de um modelo de Estado, ao passo que os nobres, a própria estrutura monárquica, fariam de tudo para a manutenção desse poder. E assim, nós vamos entender e encontrar exatamente a correlação do pensamento religioso com o pensamento político, do exercício de manutenção desse poder. Então, Tomás de Aquino, como já o disse, está no apogeu da escolástica. Ele, no século XIII, portanto, era um monge dominicano, teve contato com o pensamento de Aristóteles por meio do árabe Averroes, a quem ele chamava de o comentador. Seu interesse o aproximou de recentes traduções feitas diretamente do grego e, desse modo, pôde investigar mais profundamente o aristotelismo, adequando-se à fé cristã. Sua obra principal chama-se Suma Teológica, constitui a mais fecunda síntese da escolástica e, por isso mesmo, se tornou a expressão da chamada filosofia aristotélicotomista. Aquilo já estudado, portanto, sobre o pensamento de Aristóteles, quando ele fala sobre o motor imóvel, o primeiro motor, a ato e potência, esses elementos podemos vê-los perfeitamente traduzidos dentro do pensamento cristão a partir da filosofia de Tomás de Aquino. Embora ele continuasse a valorizar a fé como instrumento do conhecimento, Tomás de Aquino não desconsiderou a importância do conhecimento natural. Então, ele desenvolvia, tal como Aristóteles, as ciências naturais, o contato, buscando minimizar cada vez mais a fantasia, a imaginação e desenvolver com maior solidez uma fé raciocinada. Então, por exemplo, se a razão não pode conhecer a essência de Deus, pode, no entanto, demonstrar sua existência ou a criação divina do mundo. E o que fez Tomás de Aquino? Na Soma Teológica, partindo, portanto, dos elementos baseados na metafísica de Aristóteles, ele desenvolve, dentro da Soma Teológica, as cinco vias das provas da existência de Deus. Então, Tomás de Aquino, ele usa, portanto, a lógica para buscar fundamentações racionais, fundamentações lógico-racionais para provar a existência de Deus. Então, chamadas de cinco vias. Nós temos aqui, a primeira delas, vejam a correlação com a metafísica aristotélica. O movimento, conforme a teoria do ato e potência, só algo em ato, desculpa, só algo em ato pode mover o que existe em potência. Lembrando, que potência é aquilo que está em momento de transição, de transformação, aquilo que pode ser, e ato é a realização da potência. Portanto, tudo o que se move deve ser movido por outro, pois nada se move por si mesmo. e esse é um dos princípios da física aristotélico. E aqui se configura dentro do pensamento teológico na filosofia aristotélico-tumista. Então, a fim de evitar a regressão ao infinito, quem foi o movimento de uma coisa? Foi esta. Qual foi a causa desse movimento? Outro. E assim, sucessivamente, nós somos levados, inevitavelmente, a confrontar a nossa própria razão e sermos levados a admitir que a própria razão nos levará, portanto, então, repito, a admitir que é preciso assumir uma causa inicial. É preciso assumir um movimento inicial em todas as coisas. E esse movimento inicial seria este primeiro motor imóvel. Então, a dimensão do movimento é uma das formas lógicas que Tomás de Aquino utilizou para desenvolver uma das vias da prova da existência de Deus. Segunda via, contingência e necessidade. Contingência e necessidade, um ser contingente é aquele cuja existência depende de outro. mas se todos fossem contingentes nada existiria. Como assim? Se eu admito veja bem, primeira premissa todos os seres são contingentes pois ter necessidade de outro automaticamente eu não tenho como afirmar um ponto inicial. isso é um dos problemas da lógica então nesse sentido Tomás de Aquino se serve desse elemento para admitir eu não posso admitir uma contingência absoluta deve haver um ser portanto que seja necessário e não contingente necessário talvez essa palavra lhe seja estranha o conceito de necessário é aquilo que é é o conceito portanto de Javé eu sou aquele que é aquele que tem existência em si e por si que não é um ser contingente pois todo ser contingente depende de outro elemento para sua existência então como eu não poderia admitir o absoluto da contingência em todas as coisas ele é forçado pela lógica a admitir uma causa de um ser necessário ou seja uma causa geral que é um ser necessário e não contingente os graus de perfeição aí nós temos lá na idade moderna René Descartes que vai seguir um pouco essa perspectiva também todos os seres tem graus diferentes de perfeição qualidades que podem ser comparadas mas veja eu só posso fazer comparações se eu tiver um referencial e que referencial seria esse? o absoluto a perfectibilidade plena e o que seria esta perfectibilidade plena? Deus então a Tomás de Aquino serve desse elemento dos graus de perfeição para admitir um absoluto de perfectibilidade e por fim a causa final ou o argumento teológico toda a natureza tem uma finalidade veja que Aristóteles ele desenvolvia esse argumento da finalidade para explicar portanto o elemento gravitacional que ainda não havia sido elaborado porque foi elaborado com Isaac Newton a partir do século 17 16 16 16 17 nesse contexto a teoria gravitacional Aristóteles dizia que os corpos eles chegam a um ponto de repouso porque aquilo é inclusive a finalidade dos corpos o ponto de equilíbrio então todos os corpos todos os seres trazem uma causa final um propósito caso contrário não haveria ordem deve haver uma inteligência ordenadora e que inteligência é esta Tomás de Aquino ele afere ser portanto Deus as cinco vias denotam então o esforço de Tomás de Aquino para desenvolver uma teologia natural que mais tarde Leibniz chamará de teodiceia ou seja o conhecimento racional de Deus então a escolástica ela teve esta ampla repercussão buscou fazer com que a filosofia a lógica estivesse submetida a teologia mas não perdurou de todo é certo que a recuperação do aristotelismo se revelou recurso importante para Tomás no final da Idade Média porém a escolástica padecia com o autoritarismo de seus seguidores o que provocou consequências nocivas para o pensamento filosófico e científico então posturas dogmáticas contrárias à reflexão obstruíam as pesquisas e a livre investigação como já o dissemos a igreja caminhava em par com o poder temporal com o poder dos reis e com isto mandos e desmandos foram marcas características da Idade Média o que muitos historiadores denominaram como Idade das Trevas por não permitir de fato esta abertura racional não permitir esta dimensão reflexiva então o princípio da autoridade ou seja a aceitação cega das afirmações contidas nos textos bíblicos e nos livros dos grandes pensadores sobretudo Aristóteles impedia qualquer inovação então paralelamente a isso foi ocorrendo cada vez mais uma crítica do pensamento religioso e foi gerando anseios de laicização na sociedade ou seja uma sociedade laica portanto que não fosse orientada por nenhuma tradição ou fé religiosa enfim estes são portanto traços fundamentais que trago para o nosso pensamento a nossa atividade desta atividade desse trabalho de hoje falando sobre a escolástica que foi um forte pensamento da alta idade média e quais foram os elementos que desencadearam toda esta problemática as questões políticas as questões sociais as questões filosóficas da idade média e nós com certeza daremos sequência neste trabalho mostrando como se promoveu a saída de uma idade média para o início as transformações dos elementos sociais para dar portanto início ao que chamamos de idade moderna ficamos por aqui com a temática de hoje com a figura de Tomás de Aquino na alta idade média Música Música Legenda por Sônia Ruberti